Boa tarde gente, neste vídeo aqui eu venho convidar todos da cidade de Santa Luzia e região Amanhã estaremos lá na estaçãozinha, estaçãozinha que fica no endereço Getúlio Vargas, esquina com a rua do comércio Vamos estar lá de 9 às 16 horas com lindas orquídeas, cactos e suculentas Eu que sou especialista em orquídeas raras, o Eriel sou meu amigo, especialista também em cactos e suculentas Então convido vocês para vir nos visitar lá na feirinha, que é a feirinha da estaçãozinha em Santa Luzia, Minas Gerais Vem comigo que eu vou mostrar flores para vocês, inclusive algumas delas que vão estar amanhã na feirinha lá de orquídeas e suculentas Vem comigo! Olha aí gente, que coisa bonitinha Essa daí que é uma espécie de Oncídio, né? Sunset, Rainha Sunset Pacific Olha aí Essas vão estar amanhã, tem poucas, hein gente? Quem quiser, tem poucas Tem algumas falenópsis amarelas, desejadas aí no mundo arquidófilo Olha que linda essa aqui, ó Essa é uma lélia É, Santa Bárbara Vou mostrar uma planta especial para vocês aqui, que é da minha coleção, gente Aproveitar que eu estou aqui, ó Essa alba aqui, ela é uma nativa mineira Eu adquiri essa planta, gente Com um amigo, né? Que é colecionador de valquerianas Ele que me vendeu um corte desta planta o ano passado Ela estava com flor A formação floral dela veio melhor Ela estava numa simetria perfeita, gente Bem certinha Esse ano a pétala dela veio um pouco torta Mas não tem problema Só dela ser uma planta especial Que, segundo o nosso amigo O pai dele achou Esta planta Nos anos de 1970 Ele que tem uma torceira imensa dessa planta lá E cedeu um corte para mim E eu estou aqui cultivando essa princesa, né? Que é uma espécie de valqueriana alba nativa Encontrada na cidade de Piuí, Minas Gerais Ela não está à venda, viu gente? Isso aqui é da minha coleção Vejam aí, ó Catleias Tem muitas floridas, viu? Vão estar amanhã Na feira Xialim, ó Xialim no City Olha aí que belezura, gente Tem uma flameada no fundo Tem algumas outras também Olha o dedo apontando, ó Ali também tem tropical pão interchita Olha as atibaias aí, gente Ó a metistoglossa Vamos descer Lá no orquidário Onde eu atendo o pessoal Os clientes que Vem aqui nos visitar Vem aqui nos visitar Que é a parte de cima Para a gente cultivar A parte de baixo É onde a gente Atende a turma aí Olha aí Tem oncídios Tem falenopsis Mini, né? Tem os outros tipos de falenopsis também E oncídios Os denfal Mostrar rapidinho Para o vídeo Não ficar É muito longo Olha aí Algumas espécies Também De cimbidio pendente Vai ter uma variedade legal, gente Olha aí O cimbidio arcado Cimbidio que é o Midnight A famosa Cimbidio negra Tá aí, ó Comanara Show também Um vídeo breve Só para vocês conhecerem um pouco Do que vai estar amanhã na feirinha On City, R. Baby Tem milsonara Várias catleias, gente As catleias vão estar lá Dando ar da graça Na feirinha Muitas, muitas Coloridas Plantas novas Saudáveis E Conto com todos vocês Que amam As orquídeas As plantas, né Cactos e suculentas Amanhã De nove Às Dezesseis horas Em Santa Luzia Na feirinha Lá da estaçãozinha, gente Getúlio Vargas Esquina com a Rua do Comércio Grande abraço Para todos Quem não é inscrito No canal aqui Da Especial Orquídea Se inscreva Eu sou o Rony Lacerda Deixa aquele like Compartilha aí, galera No Mundo Orquidófilo Grande abraço para todos Até amanhã Valeu